Puxa aí quem tiver Tá geral rendido, tá geral rendido Batalha da lente e a cabela Só batalha os bandidos Tá geral rendido, tá geral rendido Batalha da lente e a cabela Só batalha os bandidos E aí família Boa tarde novamente, tá ligado? Já é boa noite, pô Boa tarde, parceiro Pra quem tá assistindo, pode ser atalho É verdade Bom dia, boa tarde Os caras chegou até aqui agora Semifinal mano, fazendo uns bagulho ridículo Sem maldade, sem nenhuma estratégia Não mandou uma rima boa Vocês tem que definir a diferença entre ser engraçado E ser um comédia, que é isso que vocês estão sendo Sem maldade, nessa parada Ainda bem que a cabela, que não é tréfico Se você tá falando, veja aqui nessa pegada Eu só falo comédia, tranquilão Tô lendo a sua quebrada, mandei uns bagulho engraçado Você colou na minha, falou da mãe do tubarão Loucão esse cara Ainda quer cobrar a conta de mim E você nem falar, você parece um guaxininho louco Que vai chegar agora o seu fim Que guaxininho é mano, olha só aqui Você é uma língua Pra que batalhar comigo se tu perde pra própria língua É muito foda, parceiro E aqui esse é o jogo Eu sou diferente Aqui é o ciclo pega-fogo Sabe por que você vai tomar um tapa? Porque você só vai me ganhar com a fé Ou seja, na sua língua tem que ter papa Aí, vai tomar no seu cu mano Agora eu vou te falar Nós não sabemos ser engraçado nem comédia Pior é você que tenta ser o dois Mas não consegue nem se esforçar Vai tomar no seu cu sem maldade Porque agora sua rima boa Você é chata igual a Tônia Aí irmão, sem maldade Você pode rimar com a fé Minha rima é café, tá te causando insônia E você Vou te falar um bagulho Na moral É claro que eu falei besteira na sua quebrada Tem que se adaptar ao local Pode pá A melhor portilade desse cara É não ser a porte Falou boa tarde Olha que tá a noite Essa só foi a melhor punch Ainda foi errada Você é um comércio Não vou nem falar nada Porque não tem palavra E agora eu tô dizendo que é o conteúdo Eu acho que você quer ter tudo Mas não tem o conteúdo Por isso que você fica mudo Eu acho que parceiro Você não é bom Então eu não te iludo Cala a boca Que minhas punch vão pelos ares Realmente Você é café Só que eu que sou Pelé E você é o Jô Soares Mano Pra mim Você sabe que no rima Nós embarcou Você falou que eu sou chato Igual a Tônia Pelo visto Essa punch do Thiago Te marcou Parando pro primeiro round de batalha 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 Barulho pro primeiro round Barulho para Free e Basco Apolo IGA Free e Basco Apolo IGA Obrigado aqui A batalha está nessa Muito agradecido Já dá vital local Pode par Eu nem falei mal da sua zona Comprar ter um bota Pra ajudar Já você quer falar mal Da minha quebrada Do nada Pagando de louco Você é o Basco Mas o topo rima de boa E você toma topo Que bosta Já ouvi essa rima 350 mil vezes Pode par Na parada É claro que eu não compro um bota lá Porque eu não quero igual você Ser os caras da sua quebrada Você quer ser os caras aqui da Leste Não, na verdade Quer ser os caras da Zé Não quer ser copiar a roupa Do Ducante O boot dos caras E o boné do rindo De você eu só tenho dó Mano Sério que você quer falar Que ele quer ser os caras da nossa quebrada Você é tão lixo Que você foi o primeiro cara A ser desclassificado por regra na quadra Aê Mano Vai tomar no seu túlo Sem maldade Você acha que você estava Repetindo a Zé E xingando a mãe do Tubarão Tá bom Depois você conta outra história Na sua canção Olha só meu passo Esse bagulho é louco Aqui eu sou franco E você que foi desclassificado Da batalha Porque você é muito branco Você está incendendo Night 2 Olha só que é consciente Mano Você na verdade nem é branco É transparente Mano Agora você cai Você também é branco A única coisa que Em preto é a sua camisa Eu acho que se lavar Lá sai É a única coisa Louco Uai Se você nem responder Porque você só vai tomar a sua Nossa Eu não estava representando a Zé L Lá no bagulho Falando da mãe do Tubarão Você está ligado Que você não completa uma frase Eu estava representando sim Porque eu ganhei a seletiva aqui Aquela mesma que você foi dando Na primeira fase E eu vou te explicar um bagulho Sabe o que você ganha Na batalha na Zé Que agora eu te apago Porque você é branquinho Loirinho boy Lembra o Thiago Nossa Você não ganha batalha em lugar nenhum Porque você é ruim de rima Só isso Sinceramente Você vem rimar E aqui você acha Que você demonstrou o compromisso Esse é o pior MC Que eu já vi na rinha Se eu vou ser desclassificado Aqui em São Paulo Você vai ser desclassificado Quando voltar pro DF Sabendo que você veio pra São Paulo E não ganhou nenhuma folhinha Mano Eu ganhei 35 Para de ser otário Por isso que eu falo pra você Que esse é o vocabulário Olha só meu parceiro Que é o que o conteúdo Minha mãe falou Mano Sem humildade Se não tiver ela Você perde tudo Ganhou 35 Nossa Céu ioda Claro Comprou um caderno De 35 maternas Na Maria Modas Louco Já era Acabou Se fizer ruim Eu polei nessa quebrada E te matei E você colocou na minha Não fez nada Aí Demorou irmão Agora ele sabe Que ele se assemelha O mano fez mó corre Saiu do estado dele Ele acha que ele tá fazendo Corre Porque ele trocou O futebol de ação Com a linha vermelha Foi por causa disso Que você fez seu corre Irmão Sem maldade Você é uma ramela Nunca vai representar a papela É isso Barulho pro segundo round Aí batalha da net Boa Caralho Barulho para Para Polo E G A Barulho para Free e Basque Pode ser 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 Aí Eu começo Eu começo A Polo irá começar o terceiro round Eu só tenho mais um salvo Obrigado por arrastar a batalha da Leste O preço tá muito agradecido Os MC da Leste É melhor que o Lil Pump E o que vocês querem ver? Sangue Ela vai ver o futuro Ela é cartomante O que vocês querem ver? Sangue Você ganhou 35 folhinhas Mas eu tava falando de São Paulo Não de DF Mas eu vou te parabenizar Só que aqui em São Paulo Você veio e não ganhou nenhuma Porque você sabe que o mundo é diferente Da ponte pra cá Mano Sem maldade Por isso eu vou te decapitar E hoje se você tentar Só a primeira Sou eu mesmo que vou te brecar Olha só parceiro Seu peitamento é fraco E você é a roza Da ponte ou pra cá Ou pra lá Não importa Cofelio Todo mundo é a mesma coisa Aí você tem que saber Olha só parceiro Na moral Se eu não é verdadeiro Mano Só de olhar lá de fora Já sabe que você é um playboyzinho Que tem dinheiro E você também é um playboyzinho Que tem dinheiro Só que de outro estado Pra mim você é um fracassado E um puta de um arrombado Aí todo mundo é independente De cor É igual Não sei o que É eficaz Quem foi o que no segundo round Falou Nossa Você foi desclassificado Da batalha Porque você era branco demais Playboy é o caralho Cala a boca Você é pivete Eu já fui preso No meu estado Nunca a vez que você viu Um sal nascer quadrado Foi no minecraft Aí Olha só Por isso que eu tô dizendo Parceiro E aqui eu passo de fase Aí Tiaguinho Fala pro leozinho Para de falar de ice Pô vai tomar no seu cu Parceiro Com você ninguém quer fechar Nossa ele é um malandrão Foi preso no estado dele Ele roubou a cueca Do Alves e do Deja Parabéns Seu pistolino é cabuloso 157 Artigo do Mano Brown Puta criminoso Olha só parceiro Mas eu faço isso aqui Eu ataque Lá eu roubei as cueca Do cara E daqui você lambe as do Krauk Aí Olha só Eu tô falando do parceiro Aqui na moral Aí desculpa a batalha Você não é essencial Você não é essencial Não tem potencial E ainda não arranca grito Foda-se o Krauk Que eu prefiro Os olhos de gato Com chevette Com nitro E foda-se mano Você quer falar muita bota Quer falar que nós lambe O saco dos caras Pior é você Que o CJ Trouxe o nacional Pro seu estado E vocês ainda odeiam o cara Sendo que ele manda rima rara Você não consente Você vai dar um bicudo No saco do Lucão É a tua boca que sente Mas e aí Você tá ligado mano Por que que não dá falha É assim que o boyzinho Tem que fazer Tem que chupar a rola De outros caras Pra ganhar a batalha Barulho para esse terceiro round Pessoas maravilhadas Vocês vão decidir Vocês escutaram tudo Faz só um minuto Barulho para Salvador Que começou o terceiro Barulho para Apolo Barulho para Free Barulho para Apolo Barulho para Free Barulho para Free Final? Eu vou repetir Até a batalha acabar Acho que é assim Eu tô brincando de graça Da batalha valente Quem não gostar Do que eu tô falando Vem me conversar De caso daí Pra gente vai ver Se a gente tem ideia Pra trocar